Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês uma melhoria nos efeitos visuais para o Lucian chegando lá para o dia 8 de julho. Vou mostrar também o que pode ser uma parte da Splash Art da Miss Fortune Destruída, uma das novas skins do LoL e algumas outras mudanças que foram mostradas aqui no site do Surreder Ativit. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui para o vídeozinho. A primeira coisa a mostrar para vocês são as melhorias nos efeitos visuais do Lucian. Está aqui uma imagem, outra imagem de melhoria nos efeitos visuais do Lucian chegando lá para o dia 8 de julho. Outra melhoria bem legal, já que o evento da ruína vai chegar, o Lucian vai ter que ficar mais bonitinho aqui como vocês podem ver nas imagens. Olha só que legal, o Lucian está ficando muito mais, muito mais bonito. Abaixo dessas mudanças nos visuais do Lucian, desses efeitos, a gente pode conferir a parte das cromas do Olaf Sentinela. Aí tem aquelas bandeiras relacionadas ao Clash de Bandópolis que eu postei uma vez e tive que postar uma segunda vez porque tinha erro, eu estava achando que era digital, mas aparentemente essas bandeiras são relacionadas ao próximo Clash depois de Targon, que deve ser de Bandópolis. Aqui está os troféus, os troféuzinhos, olha só, e as bandeiras. E a gente pode ver aqueles combos, que são aqueles combos de moldura, mais um iconezinho. Você gasta 250 emblemas e você ganha a moldurazinha e esse ícone. Aí tem para o Draven, tem para a Karma, tem para o Pantheon, tem para a Shivana, Diana, Irelia, Olaf, Riven e Vayne para completar. E aqui é aquele combo de ícone, mas uma croma exclusiva. Se você comprar isso aqui, você não garante a skin e você pode comprar sem ter a skin também. No caso, o ícone mais a croma é 300 emblemas e a borda mais o ícone é 250 emblemas desse evento que deve chegar no dia 8 de julho. E a gente pode ver aqui para o Draven, tem aqui para a Karma, tem aqui para o Pantheon, para a Shivaninha, que é Diana, Irelia, Olaf, Riven, Vayne. E aqui é aquele combo de 100 pontos de prestígio. Se você juntar 2.200 emblemas desse evento lá para o dia 8 de julho, você consegue esse ícone mais 100 pontos de prestígio 2020. Aqui mostra também que teve uma mudança na Splash Arch do Olaf Sentinela, que parece que trocou de lado. E outras mudanças que deu zoom e centralizou a parte da moldurazinha e também sem moldura na parte da tela do carregamento para a Diana e para a Irelia, como vocês podem ver. E no final da publicação, ele mostra essa imagem relacionada ao novo passo do TFT. E nesse novo passo do TFT tem essa imagem aqui, que aparentemente é a Miss Fortune destruída, uma das novas skins, chegando agora lá para o dia 22 de julho, provavelmente na segunda parte do evento relacionado à Sentinela e à Ruína. Então é isso, meu vídeo foi para mostrar todos esses conteúdos aqui postados pelo Surrendert 20. A parte do patch 11.14 está bem aqui para vocês, vocês podem dar uma conferida, eu mostrei na aba da comunidade, mas a tradução vai ficar só para amanhã porque ficou bem tarde isso. Eu estou fazendo a tradução disso daqui para postar amanhã, então fiquem atentos que amanhã eu trago para vocês a tradução do patch 11.14. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo e comentem o que você está achando aqui das mudanças nos efeitos visuais do Lúcia e essa possível splash art para a Miss Fortune destruída. Se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Segue também as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo, que são o Facebook, Instagram, Twitter e a Twitch. No Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv barra Notchling Games às 8, 9, 10 horas. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!